Prepare-se, prepare-se. Vem aí, vem aí, vem aí. Sabada Mix. Apresentação, Kigo Braga. Vem pra cá. Boa tarde. Fala aqui no microfone pro pessoal de... Deixa eu ligar aqui pra você. Pronto, segure. Eu vou ficar aqui baixinho pra ficar igual a você, ok? Olhe pra Lida e boa tarde pro pessoal que estão aí assistindo. Boa tarde. Diga seu nome. Annalise. Annalise, o que foi que você veio fazer hoje aqui? Cantar. Cantar? Não acredito. Você já sabe cantar? Já. Já? Você quer cantar pra pessoal, o público lá de casa? Quero. Então, vamos dar aí, eu abrir aqui pra Annalise, né? Mostrar aqui o seu talento. Mais uma criança aqui, né? Que veio aqui hoje só cantar, fazer uma participação. Tá na faixa aí, DJ? Vamos deixar ela cantar, depois a gente volta com a Annalise. Valendo, ok? Pode ser? Vai lá, fica aqui e você vai cantar. Você não veio cantar? Então, vamos lá. Só na caixa aí, DJ. Essa é uma velha história de uma flor e um besafor, que conheceu um amor. Uma noite fria de outono, as folhas caem e dançam, a estação que não tem cor. A flor conhece o besafor, a flor conhece o besafor, e ele apresenta o amor, e diz que o fim é uma frase ruim. É ela a flor mais linda do jardim, a única que suportou. É ela a flor mais linda do jardim, a flor conhece o amor, e diz que o fim é uma flor, e diz que o fim é uma flor, e diz que o fim é uma flor. Um dia amanhecer eu dormindo, eu dormo e acordo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um besafor, que conheceu um amor. Uma noite fria de outono, e diz que o fim é uma flor, e diz que o fim é uma frase ruim. É ela a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer o fim é uma flor, e diz que o fim é uma flor, e diz que o fim é uma flor. Que me lembrança de um antigo amor O dia amanheceu dormindo Eu dormia com um sorrido Essa é uma festa Muito bom, Annalise! Parabéns! Você gostou? Qual é a sua idade, Annalise? Qual é a sua idade? Quantos aninhos você tem? Quatro! Quatro aninhos, já estuda? Já! Já, né? Ó, pois, mande um abraço aí pra sua mãe e seus irmãos E agradeça aí pela sua participação Aqui, Annalise! Aqui! E no próximo ano nós vamos trazer você pra cá Pro nosso festival de crianças Você vem? Uhum! Vem, né? Pois agradeça e mande um beijo pra mamãe Pra ali, olhando pra câmera Mesmo, mamãe! Pronto! Você gostou? Uhum! Pois tá bom! Parabéns! Vai lá! E é isso aí! Muito bem! As criancinhas aqui, apenas quatro anos, né? Mostrando aqui já que tem o dom da música A Annalise, né? Se Deus quiser, vai estar aqui participando do nosso festival Kids No próximo ano Você criança, né? Fique ligado, né? Que no próximo ano aí vamos estar aqui retornando com o nosso festival Kids O nosso Sabado da Mix vai dar uma paradinha depois desse festival Em janeiro a gente volta com o festival de dança, de dupla E na sequência a gente vai ver qual o próximo festival A Annalise, né?